Aventura Noturna Com o modo catarina A pena vai começar Aventura, aventura maneira Aventura noturna Ela é o que? Bandida louca Chapa quente Frequentando as melhores baladas Em Copacabana, Vitória, BH, São Paulo, Baixada E São Vicente Ela apavora na Baixada Santista De vestido da Edirantes Sandália da Morena Rosa Botando o ferro com as amigas na pista Ela é boa na moto Ela é boa na cama É, o lancinho já era Não se apegue nem diga que a ama Porque ela gruda umas motos Ela pega uns carros, ela fez o seu corre Ela é inteligente, ela é chapa quente Ela estoura uns cofres O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura Caralho! Alô mulher Olha, não durma Aventura noturna Essa é pra todas as mina bandida É o papo do bordo Catarina Aventura noturna A cena vai começar Aventura, aventura Maneira, aventura noturna Ela é o que? Bandida louca Chapa quente Frequentando as melhores baladas Em Copacabana Vitória BH São Paulo Baixada E São Vicente Ela favora Na Baixada Santista De vestido da Ediraj Sandália da Morena Rosa Botando o ferro com as amiga na pista Ela é boa na moto Ela é boa na cama É, o lancinho já era Não se apegue nem diga que a ama Porque ela gruda umas motos Ela pega uns carros Ela faz o seu corre Ela é inteligente Ela é chapa quente Ela estoura uns cofres O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura O que que o homem procura? É uma mina segura 180 na contramão De fuga da viatura Caralho! Alô mulher Olha Não durma Aventura noturna Essa É pra todas as mina bandida É o papo do bode Catarina Aventura Noturna Aventura 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 E aí